Ser uma mulher trans é lidar constantemente com uma realidade bem difícil, mas nós não temos outra opção a não ser lutar pela nossa existência. Depois que você toma posse de seu amor próprio, você aprende a escolher as situações das quais você vai vivenciar. Você sai da zona passiva do relacionamento. Você se valoriza, e se valorizando você aprende a não aceitar qualquer coisa.